Olha aí, é o bloco da infusão aqui, é o Oswaldo, agora está chegando aqui na escola comunitária, escola comunitária, fé em Deus! Olha aí, aqui já é o Emília Costa, escola Emília Costa, destacando aqui o autismo, a escola Emília Costa. São vários temas que são abordados aqui, nesse ano a Secretaria de Educação está trabalhando na temática a inclusão da pessoa com deficiência, inclusão educacional. São os fólogos 1 e 2, trabalhando também o autismo aqui. O plantão social, acessibilidade. Aí a gente vê também, olha só os banquetes representando as escolas. Agora a Tia Edna, a escola Tia Edna chegando ali. A escola Tia Edna. Escola Tia Edna. Escola Tia Edna. Escola Tia Edna. A escola Tia Edna. Lセdita.